Logo do Amarildo, Jornal Cidades Hoje, pelas ruas aqui de Valparaíso. A gente veio hoje, neste sábado, dia 8, aproveitando essa chuva, a capa de pós novamente, que aconteceu, para mostrar a situação aqui, frente à BR-040, não com o objetivo de criticar as autoridades, ou então qualquer poder. Mas a gente observa que nos últimos anos Valparaíso precisa, vamos dizer assim, de a colaboração de todos, executivo, legislativo. Temos aí eleito dois parlamentares agora. Essa questão da chuva Valparaíso, da infraestrutura, realmente, olha só, a situação. O carro aqui, quem ficou preso aqui na chuva, o pessoal preocupado ali, quebrou o carro no meio do buraco. Então, voltando à questão do assunto, Valparaíso hoje precisa da união de poderes da comunidade, legislativo, também do executivo, também do governo, para que possa dar uma solução para essa questão dos alagamentos, não só na marginal aqui da BR-040, onde a gente está filmando nesse momento, mas também em toda a cidade. A cidade já não suporta mais essa questão desses alagamentos, e chegou o momento agora com dois deputados eleitos, nós temos a doutora Zeli eleita, temos a deputada Leda Boas eleita, temos o doutor Célio eleito, reeleito, então, governador Caiada reeleito. Chegou o momento, logo, o Amarildo gravando esse vídeo aqui, mostrando a situação para a comunidade e também para todo o entorno sul, também para os nossos governantes. Essa situação Valparaíso não pode mais permanecer por muito tempo, Então, a gente pede às autoridades para que tenha realmente uma questão de união dos poderes e das autoridades, para que isso possa ter um fim. Temos aqui algumas ações já, o governo local está pleiteando um préstimo de 70 milhões para tentar solucionar essa questão, mas ainda não foi resolvido 100%. E a gente mostra, olha só, a gente já falou da questão da Via 40, que a responsável foi pela BR-040, que está ali ao lado. A gente tem nesse canal aqui, paralelo à via, que realmente é um perigo muito grande para os moradores e também para os veículos, não tem nenhuma proteção, mostrando para vocês essa situação. Olha como esse canal, dois metros de largura por dois de profundidade, se cai um carro aqui, uma pessoa, não tem a menor possibilidade de escapar. A gente percebe isso. E hoje essa chuva não foi das maiores. Isso aqui precisava ser bastante pior, mas dava a perceber como essa questão em Valparaíso de Goiás, e olha só, mostrando um pouquinho desse canal, paralela à Via 040, a BR-040, a gente já cobrou da Via 040, que é o consultório que administra essa via, e não foi resolvido, não tem uma alambrada aqui para proteger os carros, que possivelmente pode deslizar e cair nesse canal num dia de chuva como esse. Então, blog do Amarildo, eu e o Amarildo gravando esse vídeo aqui, Valparaíso, nesse sábado dia 8, para mostrar que esse precisa de solução para toda a comunidade. Precisamos unir o prefeito, precisamos unir o presidente da Câmara, precisamos unir os deputados, precisamos unir o governador Caiado, e, olha só, a Via aqui do lado, BR-040, olha o volume de água, a velocidade dessa água, e repito, hoje não foi um dia de uma chuva tão forte como já aconteceu em outros momentos, mas aqui a gente percebe que se cair um veículo aqui, uma pessoa, não tem condições nenhumas de escapar, vamos dizer assim, a pessoa morre na quantidade de água dessa velocidade, isso aqui tem dois metros de profundidade e dois de largura. Olha os caras passando ali na lateral, então, blog do Amarildo fez questão de gravar esse vídeo de uma forma diferente, mostrando essa realidade, para que possamos tentar unir as nossas autoridades, o nosso governante, o prefeito, o via parenta, que é o consórcio, unir o governador, unir os vereadores, unir a comunidade, porque Valparaíso hoje precisa de uma solução para essa questão das águas pluviais, e essa marginal da BR-040 está entre os fatores mais, entre os locais mais atingidos, temos também o Barra de Anguera, temos também alguns outros locais que também, essa situação é bastante grave. Então, blog do Amarildo, Jornal Cidades Hoje, colaborando, de certa forma, para que essa solução venha a acontecer, a gente espera, a gente também quer colaborar, e a gente espera uma solução para breve, a gente não pode esperar outro período chuvoso além desse, para isso continuar acontecendo. Então, a gente sugere que todos se unam em relação a esse assunto, e possa realmente trazer uma solução. para que essa solução venha a fazer uma solução venha a fazer uma solução. para que essa solução venha a fazer uma solução venha a fazer uma solução.